Você tem mais de 45 anos? Faça o teste da Hepatite C. Você que também é gestante, já fez o teste da Hepatite B no pré-natal? Então faça o teste e vacine-se. Fez sexo sem camisinha? Fez tatuagem ou colocou piercing? Compartilhou seringa ou alicates de unha? Faça o teste da Hepatite B e tome as três doses da vacina para ficar imune. Hepatites. Sem perceber, você pode ter. Procure uma unidade de saúde.